Palpite para essa final de Champions League, quem leva e resultado. Resultado. Bom, a última Atlético e Real foi emocionante, né? Se ligou em cima da hora do Sérgio Ramos. 1x1 ali no finalzinho. É. Eu estou achando que vai dar 1x1 de novo. Vai dar 1x1 de novo e vai empatar a prorrogação e vai para os pênaltis. E aí? E aí o Real ganha nos pênaltis. Anota lá, 1x1, 0x0 e o Real ganha nos pênaltis. Ah, eu gostei. Fala quem faz o gol que acaba o negócio, então, vai. O último pênaltis? É. Quem que você acha que é o Marrento que vai bater o último? Não vou nem falar, falei. É, o Cristiano Ronaldo. Então, valeu.